Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. Eu sou Helena Margarida, especialista em criptomoedas e assuntos aleatórios. E hoje a gente está aqui para falar sobre psicologia do investidor. Tema polêmico com Bianca Pinto. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada. E Rodrigo Garretti, bem-vindo. Fala, galera. Tudo bem? Bom, hoje os temas são todos polêmicos. A gente vai começar do começo. Primeira dúvida e aí, momento da verdade. Análise gráfica funciona mesmo? E por que ela funciona? Para mim funciona e acho que a gente tem que estar bem pautada no tipo de operação que a gente quer fazer para utilizar a análise gráfica. Ela se complementa muito com a fundamentalista para operações de médio e longo prazo. Então, funciona. Funciona e muito bem. É o que eu falo para os alunos é o que? A análise gráfica vai ajudar você a identificar o momento mais adequado de você entrar na operação. Os candles ali, pontos de referência, o preço, ele sempre se movimenta em padrões. E a gente seguindo esses padrões, a gente consegue aí ter boas entradas, consegue ter alvos das operações. Então, com certeza, a análise gráfica é fundamental para as operações. É day trade, a longo prazo, position, buy hold, ajuda muito. Mas por que ela funciona? O que está por detrás disso? Então, o que eu falo também para os alunos é o que? É o preço. Então, o que eu falo, pessoal? O importante é você entender o que o movimento quer mostrar para você. O que um candle, o que uma estrutura quer mostrar para você. Então, assim, se você seguir o preço realmente, né, eu quando comecei a operar não tinha nenhum indicador, né, praticamente. Não usava média móvel, não usava rilo, não usava nada. Então, realmente, eu seguia ali só a análise gráfica mesmo, só o movimento do preço, né, existe exatamente, existem os padrões. Então, assim, por detrás, um candle, ele fala muita coisa para você, né, abertura, fechamento, volume, agressão de compradores e vendedores, né. Então, assim, se você ficar atento e entender esse movimento, você consegue tomar uma decisão melhor. Mas tem que ser ali, saber gráfico mesmo, entender todo o movimento, a estrutura aí, você somando com indicadores, e aí vai refinando as suas operações, né. É bem importante. E diz uma coisa, Bianca, primeiro, até que ponto o gráfico ajuda e até que ponto as pessoas acabam ficando reféns dos gráficos na hora de operar? Acho que o ponto que ele ajuda é exatamente isso que o Rô acabou de comentar. A gente consegue, né, graficamente identificar os melhores pontos de entrada e saída da operação. Eu acho que o ponto que ele começa a atrapalhar é quando você descaracteriza a sua operação e você fica ali caçando outras operações que não existem na tela. Então, o gráfico, ele vai contar uma história para a gente, então, por detrás de um candle, de uma linha de média, né, de ferramentas que estão ali para ajudar a gente a auxiliar na análise gráfica, tem toda uma história ali por trás que a gente se baseia tecnicamente. A partir do momento que a gente começa a olhar para a análise gráfica comum, simplesmente, ah, um gráfico está aqui, está me mostrando alguma coisa, mas a gente não tem embasamento nenhum, a gente está simplesmente só, clico para comprar e clico para vender, eu acho que começa a atrapalhar. Então, as pessoas, elas precisam entender que o gráfico, ele conta uma história e a gente tem que saber fazer a leitura do gráfico. Não adianta só achar bonitinho os candles e falar, vou clicar para comprar, vou clicar para vender, que não é o intuito, né, então não é o objetivo. Vira chutômetro, né? Exatamente, então, tem que ter essa leitura gráfica para realmente ajudar e não atrapalhar no trade, né, acho que é isso. É, como a Mirka falou, complementando um pouco, na verdade, nunca atrapalha, né, ele só tem, só te ajuda o tempo todo, né, quem atrapalha são as pessoas, né, na verdade, né, as pessoas que ficam procurando operações onde não tem, né, geralmente é por quê? Porque estão ansiosas, porque está vendo a boleta vermelha está negativa no dia e quer buscar operações para chegar no zero a zero e depois alavancar, né, isso é um erro, né. Então, como a Mirka falou, os gráficos, eles contam histórias e a gente tem que esperar a história bonitinha aparecer no nosso setup, na nossa estratégia, aí sim entrar na operação. Então, assim, o gráfico está ali para ajudar, né, atrapalhar ele nunca atrapalha, ele vai te mostrar até às vezes quando você não tem que fazer nada, né, só que a gente, por ansiedade, a gente acaba clicando. Então, assim, não é culpa do gráfico, né, na verdade, as pessoas que a gente tentam caçar operações onde não deve, né. Mas eu acho que, assim, você no momento que está operando, né, eu já operei bastante também, no momento que você está operando, você, de fato, tem aquele friozinho, né, na hora, depois que você abriu a posição, você fica aquele friozinho na espinha, assim, de, ai, meu Deus, vai para o lado certo, vai para o lado errado. E aí, minha dúvida para vocês, assim, pergunta de curiosa mesmo, vocês já chegaram a sonhar com o gráfico? Porque vocês veem tanto isso e é tão viciante, né, você ficar lá na frente da tela do computador, como que é isso para vocês? A gente sonha com gráfico, a gente viaja, a gente vê gráfico em tudo quanto é coisa, então, ver um prédio, a gente sempre brinca, né. Se a gente estava andando de bicicleta, a gente estava descendo uma ladeira, ele falou, ah, vai começar a tendência de baixa, então, a gente fica zoando o tempo todo. Inclusive, eu estava filmando e quase caí quando eu fiz essa brincadeira. Então, assim, a gente vê, acaba ficando tão sintonizado com o gráfico que a gente vê gráfico em tudo que a gente olha. Não, eu sonho direto. Agora tem uma parada, né, mas tinha uma época que eu sonhava muito, muito, e o dia que eu sonhava que estava tomando um loss era péssimo. Acordava até suando, né, porque eu sempre, né, o sonho estava carregado, né, em opções, em ações, em mim, então, assim, é porque a gente respira, né, o mercado, né, com você, a Bianca e toda a equipe aqui da Monê, né. Então, é o tempo todo, pensando nos clientes, nos alunos, nas operações, e tem ali, né, a nossa cabeça. Eu acorde, eu durmo pensando, a última olhadinha antes de dormir no celular, é para ver como é que está o mercado lá fora. É, para mim, é para ver o preço do Bitcoin, né, então, estamos juntos. Aí, você acorda de manhã com o despertador, a primeira coisa que eu vou olhar, o que é? Como é que fechou os preços, as ADRs lá fora, como é que está o mercado, como é que fechou o minério. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz, né, praticamente, é olhar o celular e ver o mercado, né, então, não tem como. E para quem está começando, quais que são, geralmente, os piores ou principais erros que esse tipo de investidor comete? Acho que é a ansiedade de aprender qual é o botão de comprar e qual é o botão de vender. Sem entender os riscos que o mercado, né, que a pessoa está exposta. Então, a gente vê algo muito comum, tá, em curso, né, tá, mas qual que é o botão de comprar e vender? Então, assim, antes de entrar, de começar a operar, tem um passo que as pessoas pulam, que é entender muito bem a ferramenta, né, a gente estava comentando que muita gente quer começar a operar, mas não sabe manusear a ferramenta. Então, se acontece algum imprevisto ali durante a operação, a gente não sabe nem para onde correr, para onde ligar, com quem falar. Então, saber o modo de operando antes de começar a operar, acho que é o primeiro erro que as pessoas cometem. Só quer saber aonde que fica o botão de comprar e o botão de vender. E, óbvio, isso abala o psicológico, porque acontece alguma coisa que ela não estava esperando, já vai ficar com o psicológico abalado do tipo, ah, o mercado não funciona, operações não funcionam. É, exatamente isso, como a Bianca falou. O problema é que as pessoas entram na bolsa não querendo aprender, querendo já ganhar dinheiro muito rápido. Isso. Exato, é o que todo mundo quer, né, é o que a gente também quer. Exato, só que a gente já está um tempo no mercado, né, e todo mundo teve um tempo aí de aprendizado, né, e eu sempre falo, o bom, na minha época, não tinha simulador, né, hoje está cheio de simulador, as taxas são baratas, as ferramentas são de graça, né, e eu tive que aprender ali na unha, né, no ambiente real e o meu pedágio que eu falo, no começo acabou ficando caro, né, então bem caro, inclusive. O preço da escola da vida. É, eu paguei uma faculdade quase à vista, né, e pouco preço, exatamente. E hoje as pessoas têm a possibilidade de estudar, têm um simulador em tempo real, têm a ferramenta, têm várias ferramentas que você consegue da sua casa baixar o dia e operar ali o simulador, comprar e vender, conhecer a sua ferramenta, né. Então o pessoal só foca no dinheiro, eu falo, foca no conhecimento, foca em conhecer, a sua ferramenta, ah, eu quero ir pra praia, vou descer pra praia lá, gostoso, não sabe nem dirigir. Imagina o tanto de acidente que você vai, né, vai acontecer, eu falo, o acidente na bolsa é você perder dinheiro. E machuca, né, com certeza, se você não tiver aprendizado ali da ferramenta, não vai ter como extrair dinheiro, né, infelizmente não tem como. E tem um ponto, né, que acho que as pessoas deixam de lado, é entender o seu perfil de investidor. Será que realmente o day trade, né, operações mais rápidas, ela aguenta, tá pro psicológico da pessoa? Então acho que ela tem que entender como que ela se comporta numa queda, numa oscilação, numa volatilidade do preço, né, de ver pra baixo. Então as pessoas, elas, muito dos erros também são cometidos porque ela não tem o perfil praquilo e ela tá insistindo praquilo. Ou se tem, ela não começa pelo caminho correto. Então acho que se conhecer, conhecer o seu perfil psicológico, é fundamental pra quem tá começando a operar. Entender se aquilo é pra ela. Mas eu não sei se vocês já viram, não sei se vocês devem ter visto isso daí, eu acho que tem um papel de alguns influencers, não todos, né, óbvio, mas alguns influencers que, assim, eles prestam um desserviço nesse sentido de educação do investidor. Teve um que eu vi uma vez, que era um cara, ele, ah, tá aqui, ó, meu porte, aí ele filmava o porte, furou o pneu do meu porte, custa 4 mil reais, deixa eu abrir uma operação aqui rapidinha pra ganhar 4 mil reais no celular, se eu olhar um gráfico, aí ele abria lá a operação, ah, um, dois, três, aqui, ó, ganhei 4 mil reais, encerrei, já ganhei 4 mil reais, já paguei, viu, é muito fácil, faça o curso comigo, etc e tal. É um absurdo isso, né? É um absurdo, e a gente pode acabar com a vida de uma família com situações assim, porque tem muita gente, a gente teve uma situação que a gente passou, né, que uma família buscou, né, o pai da família buscou a gente pra aprender, e a gente fazendo algumas perguntas pra entender o momento de vida dele, a gente falou assim, pô, é uma pessoa que tem uma renda muito baixa, juntou durante a vida inteira dela 10 mil reais, a gente não vai expor a um risco direto assim, né, então, é, eu acho que tem um papel nosso na questão de educação, de tudo, de conscientizar e entender qual que é o perfil. Isso daí é muito trágico, a gente pode acabar com a vida de uma família se a gente expõe ela a um risco dessa forma, sem contar a verdade sobre o mercado financeiro, né, como que as coisas funcionam, o risco que ela tá correndo também. E aí, por que que vocês acham que doer, né, a dor de uma perda, às vezes, é muito maior do que a felicidade de um ganho? Pra mim, a felicidade do ganho, a gente espera ganhar. Acho que já vem da natureza humana que, assim, tá preparada pra ganhar. E a perda, eu acho que é a dificuldade em aceitar perder mesmo, tipo, imagina, como assim minha operação não deu certo? E aí é onde que mora o perigo, né, porque a gente quer buscar, muita gente quebra exatamente por não aceitar a perda. E aí, vamos lá, diquinha quente, você já perdeu, Bianca? Já, com certeza. Já perdeu, Gareth? Eu também já perdi, faz parte do preço da minha escola da vida. Exatamente. Então, todo mundo perde, viu, pessoal? É, não é, não tem essa de a gente só ganha, não, a gente tem dias negativos, né, a gente tem semanas, o mercado tá embaixo, não é fácil operar nessa volatilidade do mercado. Só que qual que é o olhar que a gente tem que ter? Como que tá o meu mês? Como que tá aí os meus seis meses? Então, a gente tá num mercado de volatilidade e é renda variável. Então, é isso que você tem que entender, a gente tá na renda variável, né? Então, vai ter MEI, teve MEI que a gente estourou, né? Sim. Agora, tem MEI que não funciona. Então, a gente tem que saber administrar o patrimônio, entender que existe perda, mas existe ganho também. Isso aí, infelizmente, né, voltando um pouquinho na pergunta anterior, isso é culpa muito desses influencers aí que acabam vendendo sonho pras pessoas, né? E as pessoas aí, o brasileiro já é um pouco carente, né, e a gente precisa de dinheiro, quer resolver a da vida, né, e acaba entrando no mercado de uma forma totalmente inadequada, né? E já tá aproveitando. O pessoal, muitas vezes, né, entra num trade e dá aquela dor de valor, e dá mesmo, isso é normal. Mas também muito do tamanho da mão, né? Eu sempre falo. Se o cara entra com uma exposição absurda, não tá preparado, entrou com 10 contratos, 20, tem pouco capital, com certeza ele vai passar um desespero ali, porque ele tá além do, né, do que ele tem na conta. Então, com certeza, qualquer volatilha, ele quebra a conta. Se você entra ali até onde você aceita perder, aí com certeza as operações ficam mais tranquilas. Eu sempre falo, pessoal, entra numa operação, faça análise, né, você tem que usar o do seu tempo pra analisar. A operação depois que você entrar, deixa fluir. Coloca o stop lá, coloca o gain e deixa rolar. Agora, o pessoal, geralmente, né, os que não são nossos alunos, os que não são filhos da Monê, o que eles fazem? Eles entram na operação e vão ver depois. Quanto que eu vou ver, quanto que eu vou ganhar. Aí começa a ir contra, aí o Deus não pula. Não sabe o que fazer. Aí não sabe o que fazer, estopa num lugar que é pra comprar, e aí se perde todo na operação. E acontece muito, infelizmente. E aí, emendo com a próxima pergunta, né, o fator psicológico, ele pode ser determinante pra uma operação? E como se controla isso? Com certeza. Pode ser determinante, principalmente na perda, né, em quebrar a conta. Porque se você tá ali numa operação que foi pra trás, né, que você tinha analisado, você sabia o seu ponto de stop, até onde você podia chegar, e você insiste naquela operação, você pode quebrar a sua conta, você pode trazer isso, um problema futuro, por puro fator psicológico, de você não saber, não conseguir parar. Na verdade, as pessoas sabem que elas precisam parar, mas elas não conseguem parar, talvez pelo ego, e aí é muito do psicológico mesmo. Então, a gente tem que entender, e existem trabalhos voltados pra trader, pra desenvolvimento pessoal, que vão te ajudar nesse momento. A chama terapia, né? Pensa numa pessoa que tem pânico, existem pessoas que no pânico ou em alguma problemática, ela trava, e a pessoa trava no trade também, ela não consegue clicar com o mouse. Então, ela congela. Pessoas que talvez tenham um perfil que trabalham melhor com risco, ou que se expõem ao risco, ou conseguem, em momentos de pânico, né, trabalhar com a parte psicológica e fluir, elas se dão melhor. Agora, aquelas pessoas que congelam diante de um problema, ou de um incidente, alguma coisa, essas têm que tomar muito cuidado, e bora pra terapia, porque faz parte também, a gente tem que saber trabalhar com psicológico. É, eu falo pras pessoas assim, elas têm que ter, eu, quando que eu virei a minha chave? Quando eu aceitei a perder. Isso faz parte, porque a gente tem a dificuldade de aceitar perder, né? E o dia que eu aceitei, não, hoje, deu o meu limite de loss. Tem que parar. Essa foi uma das minhas primeiras viradas de chave, né? E uma outra que eu falo é você ter um plano. Você tem que ter um plano de trade, já. Bom, minha meta diária é mil reais, de perda é mil reais, eu aceito ganhar quantos pontos, eu opero até uma da tarde, um exemplo. Você tem que estar tudo definido antes de você operar. Porque esse papo que, não, depois eu vejo, na hora que você está no calor da emoção ali nas operações, que é o emocional, né? Que eu sempre digo, operar no mercado, em qualquer mercado, 80 até 85%, 90 hoje em dia é emocional. O técnico é bem menos, mas a gente precisa ter. Não tem como, precisa ter os 10, 15, 20% técnico. Mas emocional mata a gente, a gente sabe do movimento que vai fazer. Só que ou você entra com a mão carregada, ou você entra antes da hora, aí só no balanço do mercado, já tira você e quebra, e depois faz o movimento que você queria. Aí você já está totalmente perdido no emocional, já começa a aumentar a mão de contrato, sendo que você nunca, às vezes, operou com 10, 20 contratos, para tentar correr atrás do rabo. E aí você descontrola, e eu vou falar, se tiver 500, 10 mil na conta, se a pessoa não tiver emocional, e eu cansei de ver isso aí, as pessoas fazerem quebra a conta do que tiver de valor, porque ela não vai aceitar perder. Agora, diz uma coisa sobre isso que você comentou agora. Como vocês mesmos falaram, o mercado é rei, é o mercado que vai editar para a gente quando tem operação para abrir e quando tem operação para fechar. Dá certo isso de você se planejar para começar? Não, eu opero todos os dias das 9 às 11. Dá certo? Dá resultado, assim? Ou não? Você precisa deixar o mercado te guiar mais? E eu pergunto isso porque, no caso de cripto, especificamente, que também temos operações de contrato futuro, alavancado, opções e tudo isso, o mercado não fecha. Sim. Eu, pessoalmente, já virei muita noite fazendo trade. Então, dá certo essa estratégia? É, o que eu falo é o seguinte, na B3 acho que é um pouquinho diferente, por não ser 24 horas. Ah, vocês são tão felizes por ter horário. E aí, o que acontece? Tem um filé, né, que eu falo, né, que é o melhor horário para se operar, eu acredito, pelo menos para os alunos, a forma que a gente opera é no período da manhã. Porque a gente quer volatilidade, na verdade, né, a gente quer esse balanço do mercado para a gente entrar e pegar boas operações. E abre também o mercado à vista, abre o mercado, o Dow Jones, o mercado americano. Então, nessa hora, tem essa volatilidade, o mercado, apesar da volatilidade, respeita a técnica, né, então funciona muito. Já no período da tarde, funciona também. Porém, os grandes players já estão buscando outras operações, já estão buscando ficar posicionados nas operações, então muda um pouco a característica. Exceto num joias leidei da vida, né? Exatamente. Nem tudo é perfeito. Exatamente. É isso que tem que ficar ligado, porque às vezes o mercado à tarde fica um pouquinho mais lento. Lógico que eu sempre falo que tem o trem das 15h30, que passa novamente ali, e depois o pessoal começa a buscar outras operações, posífero e ficar posicionado. Então, assim, o melhor horário é de manhã, eu gosto de operar esse horário, eu acho que funciona bem, e à tarde é para a gente poder aproveitar aí a vida, fazer outras coisas, porque a profissão trader, ela é isso que traz para você, é isso que muitas pessoas buscam, né? Muitas pessoas... É, a qualidade de vida, de você não precisar ficar ali, né? Todo o tempo, porque se eu for ficar todo o tempo, aí também mata as pessoas, e não é fácil, né? E a gente vê o dinheiro subir e descer ali, né? Então, por isso que tem que ter todo o plano, bater o gain ou bater o loss, para e vai fazer o que você tem que fazer, né? Esse é o objetivo. E aí, vem muito do psicológico, vem nessa disciplina, de você se autocobrar. Porque você é chefe de você mesmo ali, Então, não tem quem culpar, né? Quem falar, em quem você colocar a culpa. E talvez é daí que vem o peso do psicológico, né? Não tem como você olhar para o lado e falar, não, o plano fez isso, o plano fez aquilo, não. Porque é você respondendo pela sua própria ação, pela sua própria atitude. Então, isso pesa no emocional de todo mundo. E aí, emendo com a última pergunta, quais que são as dicas para reduzir o peso do fator psicológico nas decisões no momento de operar? Eu acho que a primeira dica é você... A primeira faça terapia, né? É, a primeira faça terapia, conheça, se conheça, para poder conseguir realmente entender qual é o seu perfil e se você tem perfil para isso. Acho que é fundamental a gente entender. A segunda é exatamente saber o que você vai fazer antes de fazer. Então, planejar mesmo. Ah, eu vou entrar nessa operação, porque graficamente, ou enfim, porque pela maneira que eu estou entrando, a minha saída vai ser tal, eu aceito a perder tanto. Montar estratégia antes de começar a execução. Porque se você clicar e depois ir nessa de que, ah, depois eu vejo o que eu faço, pronto. Ué. É, é o caminho certo para dar errado. Exato. É o que eu falo assim, tem que se planejar. E o caminho certo para isso é o quê? Seguir todas as redes sociais, a Monê, em todos os canais. Muito bem, obrigada. O Telegram, então tem recomendações de cripto, de ações, fundamentalista, o nosso grupo de day trade. Então, ali já vai ajudar você, orientar você o que você tem que fazer nas operações. Então, tem que se planejar. Usem bastante o simulador, não tenho preconceito. Até hoje eu uso o simulador, porque eu fico criando novas estratégias. A gente tem que usar, a ferramenta está aí. Tem alguns profissionais aí que não gostam de falar que usa, né? Uma bobeira, né? Se está aí é para você usar, né? Vou botar o meu dinheiro em jogo se eu posso usar a ferramenta para treinar bastante para depois colocar em jogo. Então, treinem, assistam todos os nossos cursos, a Monê. Tirem dúvida, né? Tirem dúvida no Instagram, façam perguntas, participem dos grupos. E aí, com o tempo, você vai entender como é que funciona. Porque é um mundo sensacional, o mercado. Mas você precisa saber como ele funciona antes de você poder participar. Senão, você vai ver todo mundo ganhando dinheiro e você todo o tempo ali perdendo. Então, busca conhecimento com a gente que você vai estar no caminho certo. Isso aí. Gente, muito obrigada, Bianca Garretti, pela participação de vocês. Mais uma vez aqui no Não Podcast. E para você que está aí ligado, não deixe de seguir a Monê nas redes sociais, arroba Invista Monê com dois T's. E a gente se vê de novo na semana que vem. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho